Olá amigo mecânico, este é o Honda HR-V EX-L, versão com motor 1.5 de aspiração natural. Neste raio-x nós vamos trazer as condições de reparabilidade da nova geração do Honda HR-V. Esta versão é a versão EX-L, que tem motor 1.5 de aspiração natural, 126 cavalos, 15,8 kg de torque no etanol. Também tem o sistema Honda Sensing de auxílio avançado à direção e muitos outros recursos que nós vamos analisar aqui com o Rodrigo Marinho. Ele que é mecânico e proprietário da oficina GAD Automotive. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite da revista Mecânico. E diga para a gente, há quanto tempo você é mecânico e onde fica localizado a oficina GAD Automotive? Vamos lá, Fernando. Eu que agradeço pelo convite. Valeu, pessoal. Já trabalho na reparação automotiva há mais de 25 anos, precisamente, profissionalmente há 25 anos. A gente trabalha na região da Zona Leste, né? Trabalhamos com toda a linha nacional em importado, multimarcas. E estamos aí para mais um desafio aí, né? Vamos apresentar essa nova máquina aí para vocês. Maravilha. O endereço aqui da GAD Automotive apareceu para vocês aí no vídeo. E vamos ver o que tem aqui debaixo do capô? Vamos nessa. Vamos embora. Rodrigo, levantando o capô, parece que o cofre é muito bem organizado e tem muito espaço para mexer, né? Sim, sim. A gente abre o capô aqui e é perceptível o quanto melhorou, né? Em relação ao modelo anterior, o espaço aqui, tanto do cofre, o acesso à parte de coletor de escapamento, coletor de admissão, o sistema de arrefecimento, radiador, condensador. Tem um espação aqui para a gente trabalhar. Isso para a gente, para nós reparadores, é muito bom, né? E também para o proprietário do carro, que isso demanda o menor tempo da manutenção. Tudo isso aí é um ponto positivo aí que a gente já vê de início. Certo. O que me chama muito a atenção é o módulo do ABS. Eu acho que eu nunca vi um módulo do ABS tão exposto quanto nesse carro. Para o mecânico é excelente, né? Sim, sim. Claro. A gente abre o capô e vê o módulo de cara aqui e já fala, opa, mais um para ajudar aí. Porque a gente está acostumado, às vezes, a pegar módulos, moduladores de ABS bem escondidos mesmo. Às vezes até embaixo do próprio hidrováculo ali, cilindro-mestre. Então, o acesso é bem trabalhoso. Nesse caso aqui, a gente tem uma facilidade enorme no caso da necessidade de uma troca. E já aproveitando que nós estamos no tema freios, né? Eu queria comentar que o fluido de freio que a Honda recomenda para esse carro, que inclusive está aqui na tampa, é tanto o DOT 3 quanto o DOT 4. Mas como esse é um veículo de 1.300 kg, embora tenha freios eficientes, bem dimensionados, como é um carro que tende a andar carregado, é um carro que tende a ser de uso familiar, é recomendável colocar o DOT 4, né? Sim, o DOT 4 é pouco superior ao DOT 3, tanto que a Honda recomenda tanto um quanto o outro. E como você disse, a dimensão do freio, raramente você vai ver um carro ter problema de freio por conta de um fluido. A não ser que tenha abusado muito na falta de manutenção. O que não se recomenda de forma alguma é utilizar o DOT 5, que às vezes a pessoa fala, ah, o DOT 5 é superior, vou pôr esse aqui. Só que a Honda, em hipótese alguma, recomenda o uso de DOT 5 no lugar do DOT 3 ou do DOT 4. O DOT 5, ele requer um sistema específico só para trabalhar com esse fluido, né? Exatamente. A composição do fluido é totalmente diferente. Há casos que, de repente, se colocar um DOT 5 no lugar que não foi solicitado, pode ter uma corrosão do sistema de freio, pode criar borra no sistema de freio. Quando você vai trocar o fluido, você vê aquela pasta horrível dentro do reservatório, isso acontece também. E até mesmo danificar as guarnições, os reparos do embolo ali da pinça, enfim. Então, não é recomendado fazer um upgrade nesse nível. Mantenha-se na especificação original que a Honda está recomendando. Rodrigo, o que mais te chama a atenção aí desse lado, perto do ABS? Também as saídas de ar-condicionado estão bastante à mostra. O que mais te chama a atenção aí na sua região, aí perto de você? Bom, o que eu gostei bastante aqui, já de cara, o reservatório do líquido de arrefecimento está bem exposto aqui, bem ao lado do reservatório de água do limpador de para-brisa. Então, tem que tomar muito cuidado aí. Parece brincadeira, mas às vezes a pessoa inverte, tá? Então, tem que ter atenção. É bem simples, com a tampa azul aqui, tem o símbolozinho de um limpador. Esse aqui, o que parece muito óbvio, muitas vezes a pessoa está desligada e acaba pondo o fluido errado. Então, isso é importante dizer. Aqui ao meu lado direito, é o líquido do limpador. E do lado esquerdo aqui, com a tampinha branca, é o líquido do arrefecimento. E esse líquido aí, lembrando, está no manual aí 200 mil km ou 10 anos. Esse é um tempo bastante extenso, né? Para a troca do líquido de arrefecimento. Como que você costuma lidar com esse tipo de manutenção na sua oficina? Você recomenda fazer, deixar o líquido de arrefecimento tanto tempo assim no veículo? O que você acha? Olha, eu acredito que a engenharia da Honda, não só da Honda, de qualquer veículo que... Para estar no manual, que esse fluido ele suporta, é porque eles fizeram testes apropriados. Mas é bom sempre levar em consideração o tipo de uso do veículo. Há casos que uso severo, ele degrada tanto fluido de transmissão, de direção, ou até mesmo de arrefecimento. Então, eu acho que só o tempo vai mostrar para a gente se dá para levar em consideração 200 mil km. Como mecânico, eu acho um exagero, né? Agora, na hora de uma manutenção, um exemplo, vai fazer a troca de uma mangueira. Uma vez que a gente perde um pouco desse fluido, vai ter que pôr na balança se vai valer a pena completar com fluido novo, misturar fluido novo com fluido velho, ou já trocar totalmente. Eu acredito que antes desses 200 mil km, ou desses 10 anos, vai ter que haver uma manutenção onde vai ser necessária a troca desse fluido. Ou seja, vai ter uma manutenção preventiva ou corretiva que você vai ter que trocar esse fluido antes. E a Honda pede para se manter também a especificação de fluido que ela recomenda como original. Inclusive, ela faz uma advertência em manual que não pode se misturar outros tipos de fluido com o fluido dela. A gente fala isso até para os clientes dentro da oficina. É muito difícil o cliente entender isso. Se vocês soubessem a importância do líquido de arrefecimento no motor, nunca você iria em uma auto peça e compraria para completar de uma outra marca. O pessoal tem manias de pegar aquele kit, a tentação na prateleira. Não faça isso, misturar marcas de aditivo diferente. Ah, eu precisei em uma emergência completar água desmineralizada. Rodrigão, não tenho água desmineralizada. Coloque uma água normal, aí posteriormente procure uma oficina para fazer a troca completa do sistema, mas nunca misture marcas diferentes de aditivo. É, só em uma questão de emergência que você coloca uma outra marca, mas na primeira oportunidade já troca pelo fluido original, porque nesse caso nós estamos falando de um motor com a filosofia downsizing. É um motor já com limites muito bem definidos, trabalha em margens muito bem definidas. Ele não tolera muito saídas da questão original. Isso não é uma questão só desse motor, isso é uma questão de todos os motores modernos. Por quê? Controle de emissão de poluentes. Por isso é tão importante a questão, tanto do uso de fluido de arrefecimento correto, tanto o uso de gasolina e álcool que não sejam adulterados, sempre de qualidade, justamente para manter as condições de funcionamento originais do motor e você não ter nenhuma surpresa com relação a uma corretiva inesperada no motor desse, que com certeza vai ser bastante custosa. Sim. Esses motores pequenos, principalmente os turboalimentados, eles, por... o que acontece? Cada vez mais os órgãos de fiscalização e emissão de poluentes, eles solicitam para as montadoras que os veículos passam a poluir menos. Então as montadoras são obrigadas a cada vez mais diminuir peso em uma série de situações e investir em componentes aí para diminuir essa emissão de poluentes. Então, leva-se em consideração. Antigamente a gente pegava uma biela de um motor, vamos falar aí do famoso AP 2.0, 1.8, era uma biela desse tamanho aqui. Hoje você pega uma biela de um carro desse 3 cilindros, super pequena, um motor tudo, componentes pequenos. Então, assim, muita tecnologia, mas também requer o quê? Uma atenção maior em cima de manutenção. Então aquele carro que eu estava acostumado a andar até o óleo vencer duas vezes, nesse tipo de carro vai ser um problema. Por isso que a gente vê tantos carros novos aí dando problema precoce. Aí você fala assim, ah, o carro não presta. Não, nem sempre é o caso. Acredito que geralmente está relacionado a esse descuido tanto de arrefecimento quanto de óleo de motor e por aí vai. Rodrigo, uma questão que a gente acabou esquecendo de falar no arrefecimento é que ele tem um reservatório, que ele é até próximo aí ao reservatório do limpador de para-brisa. Por favor, não confundir os dois, como a gente citou. Só que ele também tem uma tampa no radiador. Aqui, a clássica tampa que todo mundo conhece da linha asiática, a tampa de metal no radiador. Qual que é a diferença aí? Por onde deve ser feito o diagnóstico? Qual que é a diferença entre essas duas saídas do sistema de arrefecimento? Bom, sempre deve ser observado o nível pelo reservatório, tá? Não pela tampa diretamente do radiador. É um perigo abrir essa tampa. Mesmo você achando que o carro ainda está frio, ainda pode ser muito perigoso soltar essa tampa para conferir ali se existe água no radiador. Então, assim, nesse caso aqui, a gente só tira essa tampa quando vai fazer uma manutenção ou quando vai fazer uma inspeção. Mas, uma vez que falta água no sistema, essa tampa tem ali no funcionamento dela uma válvula que ela permite com que a água do reservatório externo aqui vá para o radiador e supra esse vazamento. Da mesma forma que se a pressão for elevada, essa tampa abre, fazendo com que esse reservatório aqui passe a transbordar. Então, não há nunca a necessidade, na verdade, de fazer a retirada dessa tampa. Esse motor, ele utiliza um óleo 0W20 de classificação de desempenho bastante avançada, certo? Então, é um óleo bastante fino, o que quer dizer que o motor trabalha com folgas muito pequenas, né? É um motor que trabalha muito justo. Então, trocar essa viscosidade por outra mais grossa, você vai ter problemas nesse motor, né? Se você trocar aí e também não atender a classificação de desempenho que, salvo engano, é API SM ou superior que eles recomendam. Exatamente. Esse negócio de trocar de óleo é um perigo. A gente não recomenda isso de forma alguma, né? O fabricante está mandando colocar 0W20, foi tudo estudado comportamento, desempenho, temperatura, troca de calor. Uma vez que você muda essa viscosidade, alguma coisa vai mudar no carro. Pode mudar desempenho, pode mudar a longo prazo, você pode ter um problema de desgaste, até mesmo de criação de resíduos, principalmente se tratando de um carro em gestão direta. E óbvio que quando a gente está falando de óleo, o período de troca é imperativo. Esse motor, ele tem especificado a troca a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Porém, a Honda faz uma observação. Se o carro estiver sob uso severo, esse período deve ser cortado pela metade, 5 mil quilômetros ou 6 meses. Mas aí a gente coloca, a gente vai ler as letras miúdas daquilo que é definido pela Honda como uso severo, nós vamos cair naquela mesma questão que nós comentamos em outros vídeos. Ou seja, é considerado uso severo, períodos longos em marcha lenta, condição de anda e para no trânsito, viagens curtas em que o motor não atinge a temperatura, temperatura de funcionamento ideal, tráfego em temperaturas acima de 35 graus, que é uma condição aí que no verão se atinge praticamente em todo o Brasil. Então, esse carro, muitos usuários não têm noção de que eles fazem uso severo do veículo. E esse é um carro de cunho urbano, um carro voltado para o uso urbano, então com certeza ele vai ter o seu uso majoritariamente severo. Então, recomendar a troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, talvez não seja o ideal, talvez a gente tenha que recomendar a cada 5 mil, né? Isso aí é uma observação que ela deve ser lida pelo próprio proprietário do veículo. Às vezes, o proprietário do veículo encosta o carro, a gente sempre na oficina tem costume de verificar como está a etiqueta e orientar, ó, seu carro já passou da troca de óleo. E muitas vezes o proprietário entende isso como se a gente estivesse ali só preocupado em vender a troca de óleo. Mas não é, porque o óleo ele oxida, principalmente carros com injeção direta, onde a gente tem uma grande incidência de criar carvão ali, residuais da queima nas válvulas, enfim, na tubulação de admissão. Então, um carro que não é uso severo, ao meu ver, é aquele carro daquela pessoa que liga o carro, pega uma estrada, vai viajar, roda aí seus 400 quilômetros e volta para casa e faz esse trajeto. Casos fora desse aí, praticamente é tudo considerado como o uso severo, né? Pois é. Ah, eu só uso o carro para ir no supermercado e voltar, eu só uso o carro para ir na padaria e voltar. É uso severo? Sim, é uso severo. É uma coisa aí que muita gente não tem essa noção. Você citou aí a injeção direta. Vamos falar um pouquinho daquilo que foi aplicado nesse motor? Onde está localizado, onde estão localizados os injetores, a bomba de alta pressão? O que você tem a dizer sobre o sistema de injeção direta desse veículo? Bom, por ser um carro injeção direta, o que a gente muitas vezes não está acostumado nos carros em outros veículos, é ter os componentes com fácil acesso. Já esse carro aqui, ele demonstrou que o acesso aqui é bem fácil. Principalmente aqui, os componentes como a bomba de alta, que está localizada aqui na parte superior. Então, a gente tem aqui já de cara a entrada, o solenoide, o corpo de borboleta eletrônico, a entrada da tubulação de ar, na verdade, está bem simples aqui, está bem parecido com a versão anterior, sensor MAF, que é o medidor de fluxo de ar. A gente tem aqui também o sensor de pressão no coletor de admissão. As bobinas continuaram também o acesso muito fácil. Geralmente, alguns carros precisam tirar a tampa para ter acesso à bobina, que nesse caso não. As bobinas estão de fácil acesso. Coletor de admissão, os bicos estão todos aqui bem tranquilos de ter acesso. A retirada do coletor de admissão me chamou a atenção. Aparentemente, é bem simples. Tudo isso eu vejo como ponto positivo. A oficina precisa ter giro. A gente não quer carro que entra na oficina e fica muito tempo na oficina. Então, a gente precisa ter acesso fácil para poder também atender mais clientes. Uma vez que a gente pega carros que são muito trabalhosos, o custo eleva para o cliente, o custo para a gente também, e acaba deixando às vezes de atender outros clientes. Então, isso aqui eu vejo como um ponto muito positivo. A gente tem a válvula EGR, que está aqui atrás da bomba de alta. Tanto a sonda pré-catalisador como a pós-catalisador, ela está fácil, ela está localizada aqui. E voltando a falar do espaço, tem bastante espaço para se trabalhar aqui. E o sensor aqui, a gente estava avaliando aqui o posicionamento do sensor de combustível, que mede se é álcool, se é gasolina, que está localizado aqui. O sensor de etanol, que mede a concentração do álcool, mede a concentração de etanol na mistura de combustível que vem do tanque. Rodrigo, assim como a gente tinha visto no CIT, esse carro, o HR-V, ele também tem isoladores acústicos, tanto na bomba de alta, quanto sobre os injetores. E realmente, esse carro tem um nível de ruído bastante baixo. Ele não tem o nível de ruído de outros veículos de injeção direta, que lembra um pouco o funcionamento de um motor diesel, com os injetores abrindo e fechando com aquele ruído característico. Então, é bastante pontual essa solução da Honda aqui. Sim, tanto no caso a bomba de alta, ela tem mesmo um material para proteger o barulho, uma espécie de uma espuma. E os bicos. E isso, como você disse, faz bastante diferença porque diminui, é muito comum o pessoal estranhar esse barulho. Mas todo veículo, injeção direta, vai fazer esse barulhão aí, tanto os bicos quanto a bomba, né? A pressão é muito alta do bico e ele faz esse barulho aí, típico de diesel. Exato. Olhando agora para outros periféricos do motor, a correia de acessórios que está aí próximo a você, também de fácil acesso? Sim, correia de acessórios, ela tem um acesso fácil aqui, tem um coxim, né? Que está aqui na parte superior do alternador, mas não interfere muito nem na inspeção e nem na manutenção. Lembrando que o manual pede para que seja verificado a cada 20 mil a tensão dessa correia aí. Aí, perto da correia de acessórios, você consegue ver as eletroválvulas, tanto do Vitec quanto do variador de fase, que a Honda chama, nesse caso, de VTC. São dois sistemas que atuam na abertura de válvulas da admissão. Esse carro não tem variador, nem Vitec, nem algo parecido no escape. O escape é fixo, né? Por que esse motor tem dois sistemas de variação de válvulas na admissão? E qual a função de cada um deles? Na verdade, a construção aqui é diferente do que de outro sistema que está acoplado somente na parte superior. Aqui a gente tem o VTC, que é responsável por movimentar o ângulo de admissão e escape, né? No caso, movimenta ali o comando de válvula, em relação à polia. Tem uma polia que faz esse trabalho. E tem o Vitec, que é responsável em mudar o posicionamento ali do comando. Então, a junção desses dois itens aí é o que dá performance, economia em todos os motores dessa linha Honda. Então, digamos assim, que o Vitec atua na parte do levantamento do câme. Ele não é responsável pelo timing. O timing fica a cargo do VTC, do variador de fase, certo? É, um está relacionado ao outro, né? Mas, um está especificamente, que é o VTC relacionado a movimentar, adiantar e atrasar o que a gente chama o comando de válvula, né? Em relação ao virabrequim. Sempre que a gente fala isso, a gente está falando em relação ao virabrequim. Certo. Então, ao posicionamento em que está o pistão. E aí a gente tem o VTEC, que vai movimentar ali o comando de válvula. O posicionamento do comando, que aí muda o que a gente chama de lift. Muda justamente o quanto a válvula abre dentro daquele tempo. Isso, exatamente. Vamos falar de carga e partida e no módulo de injeção? Vamos lá. Agora eu vou pedir para você trocar de lugar comigo. Vamos lá. Rodrigo, embora esse carro não tenha sistema stop start, a bateria dele tem 60 amperes hora e um CCA bastante alto, né? Sim, esse carro está com uma bateria aqui de 60 amperes, todas 12 volts, lógico. 600 amperes de CCA, que é uma capacidade total da bateria aí na hora de um pico, né? Então é sempre importante respeitar esse CCA. Às vezes a pessoa não sabe, vai repor a bateria, coloca uma bateria de 12 volts, 60 amperes, mas não respeita o CCA. É importante. Enquanto o carro é novinho, talvez a pessoa não sinta aí um problema. Mas com o passar do tempo, às vezes os cabos vão tendo alguma perda, vai tendo aí alguns imprevistos aí por conta de uma bateria aplicada errada. Quanto aos sensores, esse sensor ele monitora temperatura, monitora informa, na verdade, para a central sobre a condição do gerenciamento da bateria e a central, ela sempre, em conversação com o alternador, faz com que o sistema esteja sempre trabalhando de uma forma correta. O módulo de injeção fica aí bem ao lado da bateria, né? Sim, é uma característica aí da Honda colocar sempre o módulo de injeção próximo aqui à bateria. Ele tem uma capa que protege, né? Então ele está localizado aqui bem próximo à bateria. O acesso, essa parte aqui, na verdade, protege o chicote. Essa parte aqui é uma capa que tem acesso ao módulo. Tem duas travas aqui, ó. Soltando as travas, a gente já tem esse acesso. Caixa de fusível também ao lado, né? Sim, a caixa de fusível está também bem fácil aqui. Tem três travas, na verdade. Duas aqui. Vou tirar aqui, ó, rapidão. Tá vendo, ó? Então, faço acesso também quanto à troca de fusíveis. Lembrando sempre, numa troca de fusível, respeitar também as amperagens de cada fusível, né? Outra coisa que chama a atenção é que o grupo óptico, né? Ele está bastante acessível também. Só que é um grupo óptico full LED, né? Então, tem suas características também de manutenção, né? Sim. O LED, todo mundo sabe que a vida útil dele é bem alta, né? Então, acho que não vai precisar de uma manutenção tão cedo nessa parte. Mas caso necessite, está bem simples aqui o acesso aos conectores. Até para fazer um teste, né? Está bem fácil essa parte aqui. Muito espaço. Não precisa nem tirar a bateria, nem capa plástica para ter acesso. Tanto quanto o lado esquerdo, o motorista, quanto o direito do passageiro. Talvez a única coisa que não esteja tão à mão nesse cofre é o acesso às fixações superiores dos amortecedores, das torres de suspensão dianteira, né? Tem que tirar a famosa grelha, a famosa churrasqueira para acessar, né? Sim, mas acho que isso aqui já não é algo tão... o mecânico não estava acostumado com isso, né? Hoje já se tornou meio que normal ter que tirar isso aqui. Então, de certa maneira, esse aqui está bem simples também. Sempre a gente recomenda o cuidado, né? Passar sempre... Sempre quando for desmontar, maior cuidado com o para-brisa. Sempre recomendo aí aos novatos, quem está começando, colocar um pano para proteger porque qualquer ferramenta que bater na lateral do para-brisa aí vai dar prejuízo. E acontece muito, tá? Com certeza. É um ponto de atenção, uma dica muito valiosa. E também utilizar ferramentas plásticas para mexer nessas presilhas, né? Para não estragar, né? Sim, sim. Tem... Vende aí, né? Nas lojas aí de ferramenta um kit de espátulas. Tem vários tipos de plásticos. umas que são cortadinhas, sem caixa. Consegue tirar todos os grampos sem danificar, recolocar tudo perfeitinho. Maravilha! Algum outro destaque que você gostaria de ressaltar aqui embaixo do capô? Olha, eu estou tendo sorte, né? Dos outros carros que eu fiz, eu sempre estou elogiando. Esse aqui, mais um que é show de bola, assim, na parte de... Como mecânico, como mecânico, às vezes, as pessoas... O consumidor fala que o mecânico torce para o negócio ser ruim para ele ganhar dinheiro, né? Isso não é... Pelo menos, não é a minha verdade. A gente quer facilidade, tanto, de certa forma, para a gente quanto para o proprietário. E a gente que vai mexer avalia bastante isso. Até para a gente, às vezes, a gente vai desmontar um componente e acaba correndo o risco de quebrar outro, desbarrar. E quando você tem um carro com esse espaço aqui, isso já não acontece. Então, o que eu notei aqui, eu achei bacana, o acesso aqui à tubulação da entrada de ar está bem simples. Então, a gente tem um parafuso de fixação aqui, parafusinho 10, tem outro parafuso para abraçadeira. Eu consigo mover toda essa parte aqui e já ter um acesso bem bacana toda nessa parte de entrada de ar, quanto a bomba de alta, quanto a parte superior aqui da transmissão também. Isso me chamou bastante atenção. A facilidade que a gente vai ter para acessar essa parte lateral do motor no geral. Perfeito. Você citou transmissão, mas nós vamos falar do câmbio CVT na segunda parte do nosso raio-x, onde nós vamos colocar o HR-V EX-L em nosso elevador e analisar toda a parte de suspensão, analisar cárter, filtros e tudo ou mais. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir e também se inscrever no canal O Mecânico. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.